A excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Municipal e restantes membros da mesa, a excelentíssima senhora vereadores, a excelentíssima senhores deputados municipais, minhas senhoras e meus senhores, cumprimento igualmente quem nos encontra a assistir a partir de casa. Como todos saberão, nas eleições autárquicas do ano transato, os liberais comprometeram-se por lutar por uma política fiscal mais amiga dos bracarenses, tudo fazendo para que se promova uma redução clara da carga fiscal. Assumimos por isso nas eleições autárquicas a obrigação de contribuir para promover uma gestão eficiente, equilibrada e transparente dos serviços públicos autárquicos, reduzindo a pesada carga fiscal. Minhas senhoras e meus senhores, a iniciativa liberal, portanto que Braga, venha a ser um Conselho amigo do contribuinte. Hoje apreciamos um conjunto de propostas relativas à política fiscal do município de Braga para vigorar para o ano 2023. Falamos de um conjunto importante de propostas que têm impacto nas empresas e, acima de tudo, no orçamento das famílias. Gostaríamos que a mensagem apresentada por este Executivo fosse a política fiscal do município de Braga é a mais competitiva do Distrito. Mas, lamentavelmente, assim não acontece. Se olharmos para as taxas de IMI fixadas pelos Conselhos no Distrito de Braga, a taxa fixada em Braga é das mais altas praticadas no Distrito. Os impostos municipais continuam a representar a grande fatia da Receita Municipal. Em 2021 arrecadámos quase mais 10 milhões do orçamentado. E tudo levando a crer que este ano vai acontecer de igual modo. Entendemos que o IMI deveria baixar para o mínimo legal, uma vez que se trata de um encargo não raras vezes pesado na carteira dos bracarenses, sobretudo a partir do momento em que o valor da habitação subiu drasticamente e os rendimentos das famílias diminuíram, fruto do fenómeno inflacionista em que nos encontramos. Seria muito importante que a Câmara garantisse mais rendimento disponível às famílias e às empresas. Por isso, uma vez que tal não sucede neste imposto e a taxa permanece inalterada, vamos nos abster neste ponto da Ordem de Trabalhos. Obrigado. Obrigado.